A partir desta segunda-feira, os moradores aqui de Lauro de Freitas poderão contar com o novo equipamento de raio-x instalado aqui no Hospital Municipal de Ajorgenoviz. O novo equipamento digital possibilita vários tipos de exames, como tórax, coluna, fraturas e outros. Na entrega do novo aparelho, a prefeita Moema Gramacho ressaltou as vantagens da nova aquisição. O Ajorgenoviz, depois de completamente reformado, recebe mais um equipamento, um equipamento de alta tecnologia, ultra sofisticado e que vai permitir, com celeridade, dar um resultado importante para as pessoas, que é um aparelho de raio-x. Ele é digital, portanto, ele tem várias vantagens. A primeira delas é que o cidadão vem aqui, ele já pode sair com o resultado dele ou em CD, ou em pendrive, ou mesmo impresso. É também bom para os trabalhadores, porque elimina o risco que se tinha da insalubridade, porque hoje ele é mais digital do que químico, é mais físico do que químico. E, ao mesmo tempo, a gente vai diminuir a fila da regulação, porque a gente vai ter um equipamento aqui que vai oferecer exames, com muito mais oferta de exames para os nossos munícipes. E, com isso, a gente alivia muito a fila da regulação no que diz respeito a esse tipo de exame. Quem conheceu aqui a instalação anterior, que nós tínhamos aqui um raio-x, que esse raio-x ainda não funcionava a contento. foi quando nós tivemos essa emenda da nossa prefeita, e aí conquistamos esse aparelho que hoje estamos inaugurando, que é um aparelho digital, de alta tecnologia, significa que nós podemos tirar um raio-x aqui, de repente, mandar para uma central de radiologia e ter o diagnóstico na hora. O hospital municipal é conhecido pela realização de cirurgias de pequeno e médio porte. E, de acordo com a diretora, o raio-x é um exame requerido no pré-operatório. O raio-x é um exame que é um pré-requisito para o pré-operatório. É um exame simples, mas que a população tem dificuldade de encontrar. Então, você conseguir ter um equipamento moderno, onde as imagens já têm uma qualidade melhor, isso é muito bom, para que nós possamos ter uma qualidade no nosso serviço, qualifica o serviço do Hospital Jorge Novis. Música